Vamos começar falando de futsal. É isso mesmo, Tati. A gente fala de futsal porque, assim como outras equipes, o Oeste Futsal segue com as atividades presenciais suspensas. Em 2019, a volta de competições de futsal com uma taça Master Mais movimentou as equipes e deu novas perspectivas. Para este ano, então, o objetivo era a profissionalização, mais experiências e até um marketing mais ativo. A pandemia fez a bola parar e, até agora, não há nenhuma previsão de retorno. A gente resolveu parar. A gente veio nos últimos postos com alguns times voltando, em relação ao futsal, alguns times voltando, fazendo um trabalho físico. Nós vemos frequentemente se reunindo, usamos os aplicativos em que a gente aprende a usar, como o Meet, outro faz essa reunião online. E até o momento, ontem mesmo, essa semana mesmo, a gente voltou a se reunir e decidiu esperar mais um pouco. Até porque fazer esse trabalho físico, o principal, que é a bola, era difícil de convencer e fazer realmente com a intensidade que a gente requer. O impacto é inegável. Para tentar diminuir a distância, é só o contato com as plataformas digitais. Tinha uma perspectiva muito boa para este ano. A relação, por exemplo, aumenta a Copa Marcha de 2020, deixou a expectativa muito boa para 2021. Tinha outras competições na região. A gente vinha procurando evoluir até, a partir do nome já, que era o Valorzano, passou para o Oeste Futsal. Aí, com esse previsto, realmente brecou. Só resta agora esperar os próximos meses, esperança de estarmos adiantados, acredito que está próximo dessa vacina, cor do tipo. E só não resta aguardar e voltar realmente com segurança e, a partir desse ponto, a gente vê o que consegue progredir. E mesmo que o cenário seja muito imprevisível, a junção de saudade e esperança faz o futsal se manter firme para voltar ainda nos próximos meses. Temos alguma esperança, não perdemos ela ainda, mas não sendo possível. O grupo está ciente que temos um projeto para continuar, está só engavetado por um tempo. Temos alguns apoios que foram levantados até para material que estamos esperando liberar para fazer esse material novo. Com esperança de ser para 2020, se não, em 2021 a gente retoma o projeto, já tem um molde formado. Foi só dar uma paralisada, mas na hora que for liberar a gente está de volta ativa.